Bom dia a todos e a todas, os e as colegas, espero bem que o Micael não utiliza a ditadura, isto não está a contar, já está a contar. Ora bem, eu vou adotar a mesma tática que o meu colega Francisco, da região autónoma da Madeira, não vou estar aqui a alongar-me em termos da comunicação que tinha, dado que ela poderá ser lida, só para vos explicar que o Sindicato de Professores do Estrangeiro tem uma abrangência de comunicação, de contacto, de representação que vai desde Alcântara aqui em Espanha e pode ir até a Austrália, vai a Timor, vai a Angola, Moçambique, vai à América do Sul, vai ao Canadá, mas fundamentalmente a rede está centrada na Europa. na Europa com destinos de imigração que estão especialmente localizados em zonas francófonas para o ensino da língua e da cultura portuguesas. Lá como cá, nós também temos, espero que isto dê desconto também, também temos os mesmos problemas. O nosso interlocutor privilegiado é o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o nosso interlocutor que mais canseira, que mais problemas nos causa é o Ministério da Educação. Portanto, estamos identificados. Também é preciso que se entenda que o ensino português no estrangeiro, muitas vezes as pessoas quando estão aqui em Portugal continental, olham para o estrangeiro com uma certa atração, talvez motivados pela consulta dos quadros de salários de vencimentos, mas desenganem-se, aquilo é uma miragem, porque trabalhar em Inglaterra, trabalhar na Suíça, trabalhar no Luxemburgo, e eu sei bem do que falo, não é nada que se identifique com aquilo que à partida de Lisboa, quando se passa a guia de marcha, nós vamos encontrar. Vamos encontrar, por exemplo, na região parisiense, problemas terríveis de alojamento, que por sua vez nos obrigam a ir à procura de alojamento a 70, 80, 100 km, para percorrer todo um conjunto de transportes caríssimos e depois as rendas de casa, bom, são exorbitantes. Entendam que eu tenho muito gosto, que os colegas que queiram viver a experiência, lá vos espero, lá vos espero, mas não se esqueçam de levar a carteira recheada, porque para alugar um estúdio contem com cerca de 5 mil euros, 5 mil euros. Portanto, já podem ver a que nível é que nós estamos. Somos um sistema especial de educação e por ser especial, talvez, é um sistema que devia ser público, é um sistema que devia ser gratuito, todavia os nossos alunos pagam propinas. Temos diversos, diversas formas de atuação, quer a nível do ensino integrado, quer do ensino paralelo, temos também abordagens linguísticas, como é o caso da língua materna, da língua de herança, da língua estrangeira e os colegas, as colegas sabem do que é que eu estou a falar, quando nas vossas turmas têm alunos que ou vêm, ou vêm do circuito de imigração ou são imigrantes que aparecem nas vossas salas de aula e que é preciso todo o trabalho para que eles consigam aprender a língua portuguesa e isso leva-vos a muito trabalho. É certo também que nós trabalhamos para um público, embora a população em Portugal seja cerca de 10 milhões, nós, dada a diversidade geográfica que é abrangida pela rede do Instituto Camões, pela cooperação e outros sistemas de comunicação, nós trabalhamos para cerca de 4 a 5 milhões de portugueses e luso-descendentes. Portanto, metade da população que está na diáspora é portuguesa, é de Portugal, comparativamente aos 10 milhões que nós somos enquanto portugueses. Uma nota final para vos comunicar que o Mário Nogueira ensinou-me quando eu vim para estas andanças que tínhamos dois tempos próprios de milagres. Tínhamos os milagres do início da legislatura e tínhamos os milagres do fim da legislatura. Depois de muita luta, de muita conversação, depois de muito diálogo, depois de muitos adiamentos, fomos brindados no passado, antes de ontem, dia 13, com uma decisão do Conselho de Ministros em termos da equiparação do tempo de serviço dos professores a trabalhar no ensino português no estrangeiro ao vosso, colegas, ao vosso, aqui em Portugal continental. Portanto, essa era mais uma forma de discriminação. Estou em cima do minuto, como o Micael diz, ele não me dá mais liberdade, nem mesmo com a palma aqui desta coisa, a avaria, mas não faz mal. Pudeis ler aquilo que eu vos escrevi. O ensino português no estrangeiro é uma obrigação constitucional. Deve ser uma aposta para que os portugueses na diáspora não percam, não deixem que se dilue no tempo e na interferência do multilinguismo e do plurilinguismo nos países onde vivem, não percam os laços, as afetividades, o carinho pelas tradições, pela cultura e, fundamentalmente, que nunca confundam o caixote do lixo com a pobela, o pegar o bus e o viver numa terceira etagem. Mas, devemos lutar para que a língua continue tão pura quanto possível e para que a história e as tradições de Portugal sejam uma realidade no estrangeiro. Muito obrigado. Viva o 13º Congresso da República e vivam todos. Obrigado, Carlos.